Naquele dia, há 10 anos, o dia em que os monstros levaram Brody, meu pai me disse Pegue o aço ninja e esconda o Eden, e fique escondido até eu voltar, como um ninja Tá bom Eu te amo Eu vi o papai virar um Power Ranger Entregue a estrela Eu nem consegui acreditar Mas aí o Galvanax atingiu o papai com tudo Sim, a estrela Nexus Ninja é minha A estrela veio até mim Para ser protegida de vilões como você Meu pai destruiu a estrela Mas desapareceu em pleno ar Ele se foi Mas de uma coisa eu tinha certeza Eu precisava manter o aço ninja a salvo Eu escondi no troféu do papai na escola E te deixei aquela pista no nosso esconderijo secreto Eu morria de medo do Galvanax virar atrás de mim Por isso eu fugi pro mais longe que consegui Quando vi os Power Rangers na TV E com uma dessas Eu sabia que era você, Brody O papai ficaria muito feliz por a gente ter se reencontrado Aí, será que eu poderia ver o esconderijo Ranger? O que acha? Claro, vamos lá Brody Eu não sei se isso é uma boa ideia O Prisma, o aço ninja Eles, eles Eles são Só para os Power Rangers Desculpa, Eden Ah, tá tudo bem Mas será que eu poderia treinar com vocês? Oh, claro Vamos ver se você lembra do que o papai ensinou Você vai ver Tchau Tchau